No dia 11 de novembro de 1971, Francisco Brenan escreveu em seu diário Aguarda ao pé da ponte da antiga estrada de ferro o caminhão carregando os meus destroços que começo a transportar para a cerâmica São João. Entrarei hoje nesta velha fábrica ainda com um sentimento de perda. Contudo não faz mal, melhor que seja assim. Sinto no ar, na sombria atmosfera desses enormes galpões semidestruídos que algo está acontecendo ou na iminência de acontecer. Na penumbra dos corredores, fecho os olhos e aguardo o sonho. Essa coleção foi a primeira vez que a gente de fato teve a chance de estudar a fundo a obra de alguém. Porque normalmente quando a gente pesquisa um tema aqui pra 100 é sempre uma inspiração, uma coisa mais etérea, mais ética. Dessa vez foi totalmente diferente. Parece que a gente foi realmente um encontro físico. A gente teve um acesso muito profundo e generoso ao trabalho do Brenan, ao ambiente que ele viveu, principalmente com quem ele trabalhou. E assim, é muito, muito diferente quando você ouve de quem o conheceu do que você somente ler. O seu Brenan, a relação dele com o fogo é realmente muito, muito simbólica. Ele falava que as peças entravam simples, medíocres dentro do forno e saiam com a aparência de mil anos. Então, ele dizia sempre que o forno completava a obra dele. Brenan assumiu aqui a cerâmica. Isso aqui tudo era ruína. Eu ainda andava pelos arredores da cerâmica. Eu tinha mais ou menos uns 16 anos quando eu vim trabalhar aqui. Depois de 88 pra cá, praticamente eu comecei a trabalhar diretamente com ele. Tudo que ele precisava dessas coisas era comigo. Quando eu me lembro das coisas, eu me emocionava com isso. Em 2019, em setembro, em que eu assumi a presidência, enfim, a liderança da instituição, a gente começou a pensar dentro dos diversos programas que a gente começou a fazer de preservação da obra, difusão da obra, exposições e residências artísticas, residência educativa e também pensar numa parceria do instituto com uma marca. Começar também esse lado de troca e de experimentação criativa. A primeira coisa que acontece é o desenho. Tudo parte de um desenho. Esse trabalho de Brenan, essa riqueza de florais, é uma coisa com liberdade. Quanto mais ruso, mais rudo o sujeito for pra dar o traço, pra ele, pra Brenan, era melhor. Não existe lei de gravidade, não. O caju é pra cima, entendeu? Eu quando comecei a trabalhar com ele, eu ajudava ele a pintar um painel, aí quando escorria eu ia limpar. Não limpe não. Deixa escorrer. Quer dizer, era diferente do que eu aprendi. O Brenan conseguiu construir na vida dele uma produção, obviamente, enorme, incessante. Mas ele conseguiu construir isso com uma equipe de funcionários super potentes, que todos se somam, se respeitam, fazem parte de uma equação. E eles continuam trabalhando ali até hoje. O Elcir, por exemplo, lá desde 1950. E principalmente quando eu venho aqui pro ateliê, tem essa sensação do ateliê vazio, ateliê cheio, né? É uma sensação diferente. E tem mil fases aqui. Tem um escritório, tem um ateliê, tem loja. E eu meio que me relacionei com aquilo ali na oficina. Também queria onde eu produzo. Acho que é o princípio, assim, pra mim. E nutrir também essa relação de área com todo mundo da equipe. O bonito é que lá todo mundo falava que eles tinham a possibilidade de criar. Porque o Brenan queria que a gente cresse junto. E isso era possível pela comunidade que estava ali, né? E mesmo depois da morte dele, tá todo mundo ali ainda. Ninguém saiu. E isso é muito, muito forte. O que une ali é essa força. Não é só uma estética, um traço. E foi isso que guiou essa coleção e a ideia de querer fazer esse mini-doc. É trazer toda essa equipe pro protagonismo. A força desses artesões, sejam eles olheiros, costureiras ou verdadeiras. É sobre isso o encontro. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.